Deus está em toda parte, portanto, está também dentro de nós e dentro de todas as pessoas que nos cercam, boas ou mais. Tudo provém de Deus, tudo é manifestação divina, mesmo aquilo que nos parece mal. O erro pode ser a causa de um benefício futuro. Nosso sofrimento resulta do desconhecimento da verdade básica. Deus dirige todos os acontecimentos, porque está em tudo. A Bíblia diz em Provérbios 15, versículo 3, em todo lugar estão os olhos do Senhor, observando os maus e os bons. Ele não apenas vê todas as coisas por sua onipresença, mas sua providência está em toda parte. E se há consideração de que seus olhos estão em todos os lugares, tende a apavorar aqueles cujos corações não estão bem diante dele e que buscam privacidade, para que possam cometer iniquidade. todavia, a outra consideração de que sua providência está em toda parte, tem uma grande tendência a encorajar os retos e todos os que podem estar em circunstâncias perigosas ou angustiantes. Que Deus toque o seu coração em nome de Jesus.